Olá, ARMYs, como estão? Os fãs estão extremamente orgulhosos do Jimin. Em 1º de setembro, o oficial single charts do Reino Unido, equivalente às paradas da Billboard dos Estados Unidos, revelou que a faixa título de music de Minho conseguiu permanecer com sucesso no top 50 por seis semanas consecutivas. Na semana de 4 de setembro, a música caiu apenas uma posição em relação à semana passada, alcançando a incrível posição de 48. Com essa conquista impressionante, o Jimin estabeleceu um novo recorde pessoal. Rua agora é sua música solo mais longa no oficial single charts do Reino Unido. A faixa título conseguiu bater a líder das paradas e também música do Jimin Like Grace, que anteriormente detinha esse recorde. Além disso, a faixa também mantém uma posição forte em outras paradas oficiais do Reino Unido. Rua agora está se mantendo firme no 5º lugar na parada oficial de downloads de singles e no 6º lugar na parada oficial de vendas de singles do Reino Unido. Passou seis semanas consecutivas em ambas as paradas. Mais de um mês de lançamento e sem nenhuma promoção, parabéns é muito pouco diante do que ele está fazendo. Seu tamanho como artista solo alcança novos patamares a cada dia. Hoje mais cedo, Jungkook agradeceu aos fãs por enviarem calorosos desejos de aniversário e também prometeu que encerrará bem seu tempo no exército e retornará. Jungkook cortou seu bolo em 1º de setembro. Ele foi inundado com votos calorosos dos fãs de todas as partes do mundo. Diversos projetos foram realizados em homenagem a ele. Infelizmente, ele não pôde comemorar junto dos ARMYs em decorrência do serviço militar. No entanto, os fãs ficaram muito felizes ao receberem um poste em agradecimento aos ARMYs. Jungkook foi ao invés e agradeceu aos fãs por desejarem a ele um feliz aniversário. Ele escreveu No mesmo dia, Jungkook recebeu votos de aniversário do J-Hope, que acessou o Instagram para compartilhar uma mensagem dizendo Feliz aniversário para meu irmão mais novo. Vamos completar nosso serviço com saúde. Nandion também deixou sua mensagem de amor a Jungkook ao postar uma foto da capa do álbum Golden junto com um emoji de bolo e coração. Os fãs do mundo todo celebraram o aniversário do Jungkook, enquanto a Big Hit também o parabenizou no ex com uma foto de bebê. A Big Hit também compartilhou um curto no canal oficial do Bangtan TV no YouTube, apresentando a foto de infância em um modo flutuante. A postagem também se tornou viral na internet. As comemorações se seguiram, com os fãs enviando votos de aniversário por meio de vários trechos e postagens comemorativas. Em 31 de agosto, a Samsung divulgou várias novas fotos de sua campanha Freestyles segundo o Game Projector, com o Yonggi. Notavelmente, a Samsung o anunciou como seu embaixador da marca para o Freestyles segundo o Game, o mais recente projeto portátil versátil da Samsung, em 5 de outubro do ano passado. Enquanto isso, em meio ao caso de Dooley em andamento, vários rumores sobre a sua suposta substituição como rosto da marca chegaram à internet. Após semanas de recrutinho da mídia e indignação pública, vários rumores circularam nas redes sociais de que a Samsung poderia encerrar seu contrato de patrocínio com ele. É crucial notar que a marca não fez comentários sobre o incidente de Dooley até agora. Os meios de comunicação relataram que os rumores começaram depois que as fotos do Yonggi foram supostamente removidas das contas da Samsung Electronics Alemanha após o episódio de Dooley. No entanto, com as últimas postagens da conta da Samsung Paraguai no X, a marca teria desmentido todas as alegações de substituição do Yonggi. Em 2 de setembro, na Coreia, a arte teaser de Neverplay, o single da rapper e cantora Megan Thee Stallion com o Namjoon, foi lançado através de seus canais oficiais de mídia social. A imagem ilustrada mostra Namjoon olhando por cima do ombro com um olhar confiante, enquanto Megan Thee Stallion pousa com uma mão no quadril e outra segurando algumas cédulas de dinheiro. Usando a hashtag Megjoon, Megan Thee Stallion reagiu à notícia de Neverplay provocando os fãs com Este é um dos meus versos favoritos de RM que já ouvi. Nunca o ouvi fazer rap nesse estilo. Enquanto isso, Neverplay está prevista para ser lançada em 6 de setembro. Jimmy está mais uma vez quebrando o recorde de maior sequência de vitórias na pesquisa de popularidade global, mostrando sua imensa popularidade como artista. Jimmy recebeu mais de 44 milhões de corações e ficou em primeiro lugar no ranking semanal de idol da K-Idol na terceira semana de agosto. Isso marcou a 178ª posição no ranking semanal, quebrando o recorde de maior número de posições no ranking semanal. Jimmy, que recebeu apoio esmagador de fãs no K-Dol em todo o mundo, está atualmente se mantendo firme no primeiro lugar no Hall da Fama, com uma contagem cumulativa de votos com mais de 15 bilhões de corações, com uma diferença de mais de 460 mil em relação ao segundo lugar. Além disso, ele ficou em primeiro lugar com mais classificações diárias, com 1.116 vezes, em primeiro com mais classificações mensais com 36 vezes, primeiro com mais votos mensais com mais de 3 bilhões de corações, primeiro com mais votos de aniversário e primeiro com mais votos diários com mais de 2 bilhões de corações. Ao mesmo tempo, registrou mais de 2 bilhões, ficando em primeiro lugar com o maior número de votos semanais e em primeiro lugar no ranking diário por 61 dias, estabelecendo um recorde de maior tempo. Além disso, Jimmy, que ficou em primeiro lugar por seis dias consecutivos no ranking diário a partir do dia 30, está exibindo o maior poder de fogo do fandom e continua sua marcha imparável para o primeiro lugar, em um total de 10 categorias, incluindo o Hall da Fama. Em 1 de setembro, foi anunciado que Jungkook e Jimin V foram promovidos a cabo no exército sul-coreano. Todos os três se alistaram em dezembro do ano passado, junto com Nanjion. O aplicativo Gondori, um rastreador de serviço militar popular na Coreia do Sul, refletiu a promoção do trio de soldados de primeira classe para as patentes de cabo. O aplicativo permite que os soldados monitorem seus avanços de patente e progresso geral. Em março, todos os quatro avançaram para o posto de soldado de primeira classe. Nanjion compartilhou recentemente sua promoção a cabo por meio de uma captura de tela de sua inscrição militar no início de agosto. Os armas foram às redes sociais para parabenizar os três por suas conquistas recentes. As listras em suas etiquetas de uniforme agora mudarão de duas listras para três, marcando sua promoção para o terceiro nível. Depois disso, eles serão elegíveis para atingir a patente mais alta de sargento, que é simbolizada por quatro listras. Alguns também destacaram que essa conquista coincidiu com o aniversário do Jungkook no mesmo dia, tornando isso ainda mais especial. Enquanto isso, os fãs agora aguardam ansiosamente a dispensa do J-Hope em 17 de outubro. Em 31 de agosto, Jin fez sua aparição especial no programa de variedade japonês Love Everyone's Zoom com o cantor e ator japonês Masaki Aiba. No programa, Jin visitou uma instalação para cães que acomoda 400 filhotes e cães adultos e cuida de suas saúde, segurança, nutrição e outras condições necessárias. O último episódio mostrou o lado terno do Jin, onde ele dedicou um tempo para cuidar, lavar, aparar, escovar e conversar com os filhotes de cachorros na língua japonesa. Jin mostrou uma parceria com Masaki Aiba e levou a cabo a sua causa nobre de forma eficiente. Para quem não sabe, o programa apresenta Masaki Aiba com outras celebridades visitando vários zoológicos e aquários, dando uma olhada no mundo dos animais e apresentando seus animais de estimação. Quando Jin apareceu no programa japonês, ele demonstrou seu amor por gatos e cachorros e afirmou que estava tentando o seu melhor para proteger os animais abandonados. Posteriormente, ele entrou num abrigo de animais ocupado com cães de diferentes raças, e passados traumatizados. Mais tarde, ele e o ator limparam rapidamente o local com a ajuda da equipe. Enquanto isso, enquanto aparava o pelo de um cachorro chamado Cola, Jin fez um comentário sarcástico, fazendo com que todos ao seu redor se sentissem confortáveis e declarou Ei Cola, quando você terá a chance de ser tocado por uma estrela mundial como essa? Se você continuar se movendo, a estrela mundial não vai te tocar. Quando Jin concluiu a tosa e a limpeza de Cola, ele fez outro comentário de que o cachorro poderia ficar popular após sua tosa. Ele pediu para o animal não ficar mais popular do que ele e mencionou que antes do banho, Cola parecia mais uma ovelha. Posteriormente, Jin justificou o motivo de ter decidido aparecer no programa e declarou Se eu aparecer aqui e me mostrar fazendo isso, até quem não estava interessado pode se sentir à vontade para tentar e participar desta iniciativa de resgate de cães. Quando o programa terminou, Jin desejou que todos os filhotes presentes no abrigo pudessem viver em lares aquecidos algum dia e declarou Nunca vi tantos filhotes de uma vez por um longo período de tempo como nesta ocasião. Foi um momento muito agradável para mim. Espero que eles encontrem bons lares em breve. Meu coração sente por eles. Armes, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado e por gentileza nos apoie com seu like e comentário. Se não é inscrito, inscreva-se e nos ajude a crescer mais e mais. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.